Por isso que eu falo pra vocês, valorize a família de vocês, valorize os amigos de verdade, entendeu? E é aquilo, gente, a gente faz uma festa, todo mundo vai. Ah, posso levar periquito, papagaio? Todo mundo quer ir. Agora você abre um negócio novo, são poucos que te dão força, são poucos que vão te prestigiar. Não é sobre como comprar. Ah, eu tenho dinheiro, beleza, mas vou lá prestigiar minha amiga. É assim, sabe por quê? Porque quando precisam, vem atrás de você. Mas tudo na vida é um grande aprendizado. O sábado pra mim foi incrível e maravilhoso, mas foi um sábado pra mim virar mais uma chavinha na minha vida, na minha casa interior, que é nossa casa interior, somos nós, né? É dentro de nós. E é isso.